Você, alguma vez na sua vida, já viu um homem no estado de natureza roubesiano? Se não viu, eu vou te mostrar um agora. Me pergunte, qual é a minha intenção? E quem vai te responder não será o professor Gene Cristiano. Quem vai te responder é um homem no estado de natureza roubesiano. Tô esperando. Pergunta, qual é a minha intenção? Qual é a sua intenção? Minha intenção é ruim, esvazia o lugar. Eu tô em cima, eu tô ating. Um, dois pra atirar. Eu sou bem pior do que você tá vendo. Preto aqui não tem dó, é 100% veneno. A primeira faz bum, a segunda faz tá. Eu tenho uma missão e não vou parar. Meu estilo é pesado e faz tremer o chão. Minha palavra vale um tiro. Eu tenho muita munição na queda ou na ascensão. Minha atitude vai além e tem disposição pro mal e pro bem. Capítulo 4, versículo 3. O homem retratado na letra dessa música está completamente no estado de natureza, onde as relações entre os homens são de pura força e puro poder. Relações em que se mata e se morre violentamente todos os dias. Uma guerra de todos os homens contra todos os homens. É este o cotidiano da violência entre os jovens nas periferias de todo o país. O pensamento político de Thomas Hobbes fez com que ele ficasse conhecido como o pai do conceito moderno de estado. Três ideias fundamentais compõem esse conceito de estado formulado por Hobbes. Em primeiro lugar, temos a ideia de soberania, ou seja, o estado se constitui como um poder soberano, um poder acima do qual não há nenhum outro e ao qual todos os demais poderes dentro do território estão subordinados. Em segundo lugar, temos a ideia de que o estado tem a finalidade de regulamentar a vida econômica, ou seja, garantir a indústria, o comércio e todos os componentes para que a vida material seja satisfeita. Em terceiro lugar, temos a ideia de que o estado é representativo, ou seja, seus atos representam a vontade de seus cidadãos. Thomas Hobbes é um autor clássico e fundamental para a compreensão do estado moderno. Este é o tema da aula de hoje. Vem com a gente! Oi, pessoal! Eu sou o Jênia Cristiano, do canal Histórias São Humanas. Se você está em busca de aulas com narrativas visuais para nunca mais esquecer, então inscreva-se em nosso canal e deixe o seu like como forma de reconhecimento do nosso trabalho. Seja membro do nosso canal e apoie o seu produtor de conteúdo educacional, pois a educação de qualidade ainda vai salvar esse país. A aula já vai começar! Falando, vai com o Jênia Cristiano. É, fui bem na prova lá. Thomas Hobbes foi um pensador inglês que nasceu em 1588 e faleceu em 1679. Ou seja, Hobbes viveu em meio à instabilidade política da Revolução Inglesa. A principal obra de Thomas Hobbes é o Leviatã. Vamos começar a analisar as ideias fundamentais de Thomas Hobbes com uma pergunta. Como era a vida dos homens antes da criação do Estado Moderno? Em outras palavras, como era a vida das sociedades humanas antes da centralização do poder nas mãos do rei, da formação dos exércitos nacionais e da formação da burocracia que auxiliava o rei? Resposta, era uma vida em estado de natureza, em que o homem era o lobo do próprio homem. Ou seja, o homem era o destruidor, o assassino do próprio homem. Vamos entender melhor o significado do Estado de Natureza para Thomas Hobbes. O Estado de Natureza representa o momento dos seres humanos fora do Estado e de suas bases jurídicas. É bastante conhecida a ideia hobbesiana de que a condição natural do homem é uma condição de guerra de todos os homens contra todos os homens. No Estado de Natureza, o homem tem uma liberdade absoluta, liberdade sem limites, pois não existem leis para regulamentar o que é permitido e o que é proibido fazer. Então, o homem faz aquilo que ele quer. Para Hobbes, liberdade é a ausência de obstáculos aos movimentos. O homem vai aonde ele quiser. No Estado de Natureza, os homens são naturalmente iguais e possuem as mesmas capacidades de corpo e de espírito. Por isso, eles têm a esperança de poder conseguir para si o mesmo que os outros. No Estado de Natureza, cada homem tem a sua própria lei. Porém, existe um grande complicador nesse contexto. Trata-se da escassez de recursos. Uma das consequências da natureza humana em plena liberdade é o conflito inevitável como consequência dessa mesma igualdade. Sempre que os homens desejarem um objeto que não possa ser desfrutado em conjunto ao mesmo tempo, eles se tornarão inimigos, entrando em disputa por tal objeto. Por exemplo, se dois homens desejam a mesma coisa ao mesmo tempo que é impossível atender aos interesses de ambos, eles se tornam inimigos, inimigos declarados e em conflito, um buscando destruir o outro. Se um desses homens é o mais forte e ameaça a existência do mais fraco, esse último pode se juntar com outros homens fracos que já foram ameaçados pelo mais forte. Dessa forma, os fracos, por astúcia e inteligência, tramam uma cilada e aniquilam o mais forte. No estado de natureza, todos os homens estão em guerra contra todos os homens. Essa é uma situação de guerra permanente, que ocorre todos os dias, sem prazo para acabar. No estado de natureza, vigora a lei do mais forte e cada homem faz justiça com as próprias mãos. No estado de natureza, é necessário se antecipar aos movimentos para eliminar as ameaças representadas pelos outros homens e permanecer vivo. Isto é o que Thomas Hobbes vai chamar de estado de guerra. O ser humano é egoísta por natureza e na ausência de regras sempre haverá indefinidamente, até o fim dos tempos, uma guerra de todos os homens contra todos os homens, pois não existe nada nem ninguém, nenhuma lei para regular a utilização e a distribuição dos recursos que são escassos. No estado de natureza, todos os homens estão em guerra contra todos os homens. Essa é uma situação de guerra permanente, que ocorre todos os dias, sem prazo para acabar. No estado de natureza, vigora a lei do mais forte e cada homem faz justiça com as suas próprias mãos. No estado de natureza, é necessário se antecipar aos movimentos para eliminar as ameaças representadas pelos outros homens e permanecer vivo. No estado de natureza, existe o medo constante da morte violenta, pois da mesma maneira que um homem mata violentamente outro homem no dia de hoje, amanhã a sua sobrevivência não está garantida, e por mais forte que ele seja, sempre há outro homem no estado de natureza, mais forte ou mais inteligente que ele, e assim a possibilidade de sofrer a morte violenta também é uma ameaça real e constante. Por tudo isso, nesse tipo de organização social, não havia esperança no dia seguinte. No estado de natureza, no estado de guerra de todos os homens contra todos os homens, não é possível sequer sonhar com a conquista de uma moradia e a formação estável da própria família, pois outros homens no estado de guerra podem chegar repentinamente e destruir tudo, destruir a sua casa e a sua família violentamente. Volto a repetir, para Hobbes, no estado de guerra, não há esperança no dia seguinte. No estado de natureza, o uso da razão está completamente ausente. No estado de natureza, não existem contratos, não existem acordos, não existe nenhuma base jurídica para mediar os conflitos e as disputas entre os homens. Sendo os homens maus por natureza e inimigos uns dos outros, nenhuma associação ou aliança entre eles seria possível. Essa aliança só acontece com a intervenção do poder do estado, um poder absoluto, coercitivo e punitivo, que tem a finalidade de conter o egoísmo inseparável da natureza humana, tornando possível dessa forma a paz entre os homens. Tendo em vista essas características da natureza humana, Hobbes apresenta a necessidade de um poder coercitivo, capaz de forçar os homens à obediência das leis necessárias a uma convivência pacífica. Aqui está a modernidade da política de Hobbes. A política tem um campo próprio, diferente da moral. Cabe à política regular coercitivamente os conflitos dos interesses particulares. Para isso existe o estado. E na medida em que pensarmos esses conflitos como mais ou menos superáveis, o estado e seu poder se fazem mais ou menos necessários. Agora presta atenção. Presta atenção. Hobbes não julga que o poder do estado é apenas uma forma de coibir nossas paixões egoístas e nossa incorrigível imoralidade. O estado não tem apenas essa função negativa. O estado é também a condição sem a qual os homens não conseguem estabelecer entre si relações racionais. A política hobbesiana se assenta sobre os princípios do racionalismo. O estado para Hobbes é racional. Ao longo da aula eu volto a explicar por que o estado para Hobbes é um ato de pura racionalidade. Então, diante deste grande problema da guerra de todos os homens contra todos os homens, a pergunta que devemos fazer é esta aqui. Qual é a solução para o estado de natureza? Resposta, o contrato social. É razoável supor, a partir do conhecimento da natureza humana, que, na ausência de um poder comum a que todos obedeçam, estando os homens em condição de igualdade de poder, eles serão motivos para disputar uns com os outros, desconfiar dos seus oponentes e procurar obter maior poder pessoal. É razoável também supor que os homens percebam o sofrimento e as perdas dessa condição, e dela queiram sair. A situação de guerra é uma situação de miséria e incerteza. No estado de guerra, o produto do nosso trabalho pode ser retirado ou destruído a qualquer instante por um poder maior que o nosso. No estado de guerra, nossa vida está constantemente ameaçada, pois nada nos garante contra o poder de outros homens, que sempre pode ser usado contra nós. É, portanto, razoável que queiramos sair dessa situação, garantindo as condições da paz. Esse desejo de paz está na base de um suposto contrato ao qual Hobbes pretende construir o fundamento jurídico do estado. Portanto, o estado e seus fundamentos jurídicos não são construções naturais para os homens. Não são! Segundo Hobbes, por meio desse contrato, os homens se comprometem reciprocamente a submeter às suas vontades à vontade de um homem ou assembleia de homens, que passa a ter o poder para decidir acerca de todos os assuntos relacionados à paz. Desse modo, o estado é instituído. Este contrato é um contrato suposto. Ao dizer que a origem das instituições políticas está num contrato, Hobbes não pretende dizer que, em um determinado momento de sua história, os homens efetivamente assinaram um contrato. O que ele quer dizer é que os homens devem obedecer ao poder do estado como se ele tivesse sido fundado a partir de um contrato, pois é isso que nos permite compreender a obediência como um dever ou uma obrigação. A hipótese da origem contratual do poder político se impõe como uma forma de nos fazer ver que o estado e seu poder possuem uma realidade que é de ordem jurídica. É uma obrigação jurídica, contratual, que sustenta o poder do estado. E é na medida que compreendemos a natureza dessa obrigação que podemos conceber o tipo de estabilidade, uma estabilidade jurídica, que esse poder possui. Por ser juridicamente estável em sua soberania, por não estar sujeito à oposição de nenhum outro poder, à exceção do poder de outros estados, o poder do estado é o maior de todos os poderes que os homens podem construir para garantir as suas condições de existência. Sendo o contrato um ato voluntário e sendo todo o ato voluntário um ato pelo qual se vise algum bem, na base de todo o ato contratual, é preciso supor que o contratante vise e possa adquirir um bem, seja ele qual for. Em outras palavras, o que os homens têm a ganhar com o contrato social? O que os homens têm a ganhar com o contrato social é a possibilidade real de sair do estado de guerra, é a possibilidade de construir as condições da paz, é a possibilidade de não serem ameaçados constantemente pela morte violenta, é a possibilidade de não terem todos os seus bens retirados ou destruídos por homens em maior condição de força e poder. Tudo isso é o que nós chamamos de contratualismo. Hobbes é um autor contratualista. No contrato social formulado por Thomas Hobbes, os homens renunciam suas armas, abrem mão da sua liberdade absoluta e delegam todo o poder ao rei. A partir desse momento, o rei passa a ser o único indivíduo que tem o direito de usar a força e a violência de forma legítima. O rei representa o Estado moderno. O rei representa o poder absoluto. Nenhum outro homem ou conjunto de homens poderia fazer uso das armas e da violência sem a autorização do rei. Mas não se trata apenas de direitos e privilégios concedidos ao chefe político. Neste contrato, o rei também tinha responsabilidades pelas quais deveria responder. Neste contrato, o rei passava a ser o responsável por garantir a vida, a liberdade e a propriedade dos homens. Caso o rei deixasse de cumprir com suas obrigações, o povo tinha o direito de rebelião. Ou seja, poderia derrubá-lo e escolher outro rei em seu lugar. Há, portanto, um ponto de vista jurídico que é aquele que devemos adotar quando queremos pensar o Estado. Viver em um Estado é viver em um sistema de obrigações e deveres pelos quais os homens se veem vinculados entre si. Toda obrigação é, segundo Hobbes, o resultado da renúncia ou transferência de um direito a partir de um ato contratual. A fonte de toda obrigação é um contrato e, mais precisamente, o contrato de instituição do Estado. Antes desse contrato, antes que tivéssemos fundado juridicamente um poder soberano ao qual estaríamos vinculados por um dever de obediência, nenhum contrato era válido e, por consequência, ninguém estava obrigado a obedecer e cumprir nenhuma lei, nenhuma regra. Essa era uma situação de guerra. Numa situação de guerra, de desconfiança mútua, não há vínculos de obrigações possíveis. O Estado de Guerra, derivado do Estado de Natureza, é uma realidade completamente antijurídica. O Estado de Natureza é uma relação de pura força e puro poder. Porém, uma vez instituído o poder do Estado, os contratos passam a ser válidos, pois o Estado tem como principal função servir de garantidor dos contratos firmados, punindo todos aqueles que não cumprem suas obrigações contratuais. Hobbes compara a quebra do contrato a uma contradição lógica, algo que ele chama de absurdo. Para Hobbes, descumprir um contrato equivale a um ato irracional de negar as propriedades e consequências da definição de um triângulo retângulo. Volto a repetir, descumprir o contrato para Hobbes é um ato irracional que coloca o homem de volta no estado de guerra. Descumprir o contrato equivale a demonstrar para o outro que existe uma situação de guerra presente ou iminente, ou seja, uma guerra que pode acontecer a qualquer momento. Por exemplo, nas ruas e estradas brasileiras, todos os dias encontramos homens descumprindo o contrato das leis de trânsito. Parte dos motoristas brasileiros são velozes, furiosos e assassinos. Ao descumprirem o contrato das leis de trânsito, eles demonstram que estão em estado de guerra e matam pessoas inocentes, muitas vezes matam famílias inteiras. O homem no estado de natureza está mais próximo do que você imagina. O homem no estado de natureza é qualquer pessoa que desrespeite o contrato firmado coletivamente. O homem no estado de natureza pode ser o motorista assassino na rodovia, pode ser o morador do seu condomínio, pode ser aquele que deveria ser o maior defensor e protetor do contrato máximo de um país, que é a carta constitucional. Simbolicamente, ainda há homens e mulheres no estado de natureza em vários setores de nossa sociedade. Para Hobbes, o bom governo é aquele que se exerce de modo a promover a obediência civil, de modo a convencer os homens da importância de aderirem ao plano jurídico das relações civis. O mau governo é aquele que semeia a desobediência, propiciando que os homens empreguem injustamente seus poderes individuais contra o estado. Agora, vamos fazer uma análise iconográfica. Vamos analisar uma imagem que sintetiza a ideia de um contrato social. Essa imagem é o frontispício do livro Leviathan, de autoria de Thomas Hobbes, publicado em 1651. Essa imagem é uma das melhores representações para definir a teoria do absolutismo monárquico e a fundação do Estado moderno. Essa imagem é uma alegoria e nela percebemos que o poder do rei é representado por determinados símbolos que eram muito conhecidos pela sociedade daquela época. A coroa representa o símbolo da majestade. A espada representa o símbolo do poder terrestre, militar e judiciário. E, por fim, o báculo, uma espécie de cetro, representa o símbolo da autoridade espiritual do rei. Toda a grandiosidade do poder é resultado da fusão de todas as vontades individuais na figura do rei. Ou seja, todo o poder do rei tinha origem no consentimento da vontade popular de cada homem individualmente. E quando essas vontades individuais se somavam, resultavam em um poder gigantesco, o poder absoluto do rei. Olha aqui o detalhe da imagem. Perceba que o corpo gigantesco do rei é formado por milhares de pequenos homens. Isso significa que sem o consentimento da vontade popular, o poder do rei não tem sustentação. Em outras palavras, na teoria do contrato social, o rei só tem o poder concentrado em suas mãos porque isso foi permitido e autorizado pela vontade da comunidade, foi permitido pela vontade de cada homem individualmente. Resumindo, quem manda é o rei, mas ele só manda porque a sociedade formada por milhares de homens permite. No dia em que cada homem não aceitar mais a autoridade do rei e quando essas vontades individuais se somarem, transformando-se na vontade geral da sociedade, esse corpo gigantesco do rei vira farinha como se fosse o estalo de dedos de Thanos em Vingadores Guerra Infinita. O Estado não é uma simples força coercitiva para frear nossas paixões desregradas. Embora o Estado seja um poder coercitivo, ele é um poder fundado juridicamente e cujo emprego tem por finalidade nos retirar da situação de puro poder e pura força, introduzindo homens e mulheres num campo de relações jurídicas e racionais. O Estado transforma o homem em cidadão. Ele introduz moralidade e racionalidade em nossas relações. Se a coerção do Estado necessita ser permanente, se não é possível sonhar com o fim do Estado, é porque a natureza humana pouco mudou ao longo dos séculos. ocorreu pouco ou nenhum progresso moral e nenhum processo pedagógico está sendo capaz de superar o desregramento das paixões humanas. A única coisa que freia a natureza humana é a coerção do Estado e o medo de sua espada soberana. Se você está em busca de aulas com narrativas visuais para nunca mais esquecer, então inscreva-se em nosso canal e deixe o seu like como forma de reconhecimento do nosso trabalho. Seja membro do nosso canal e apoie o seu produtor de conteúdo educacional. Desde já, o meu muito obrigado!